O Hoje News Política vai te deixar bem informado agora sobre as principais notícias locais e nacionais. Aqui ao meu lado está o jornalista e editor especial do jornal O Hoje, o Wilson Silvestre. Olá Jordana, olá a todos. O primeiro assunto Wilson é sobre essa comissão autorizada pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que resgata um projeto de lei antiterrorismo da época em que Jair Bolsonaro era deputado federal. Qual é o verdadeiro objetivo dessa lei? Bem Jordana, todos, é o seguinte, essa lei é um tanto quanto polêmica. Segundo os adversários do presidente Jair Bolsonaro, ela vem, se ela for aprovada, e eu tenho dúvidas pelas informações que têm ocorrido aí nos bastidores, acho difícil que essa lei seja aprovada, porque ela está sobre a suspeição de que, se aprovada, o presidente Jair Bolsonaro possa vir a usá-la contra seus adversários. Isso é o que rola no serpentário político do Congresso. Mas Arthur Lira, como um bom primeiro-ministro político informal, ele está dando o tom aí da política brasileira e deve, pelo menos, colocar isso em votação. Se ele não tivesse essa intenção, não teria constituído aí uma comissão para analisar o projeto de lei, a validade e colocar isso em plenário. Vamos aguardar aí os passos seguintes sobre o que vão dizer os deputados. É isso, Jordana. E essas guerras de manifestações nas ruas entre bolsonaristas e lulistas, traz algum efeito prático para o eleitor? Olha, o eleitor, por enquanto, o cidadão eleitor comum, por enquanto ele está, digamos assim, ao largo dessas manifestações. Mas aí são militantes e os insatisfeitos, tanto de um lado quanto do outro, há o temor da volta do PT ao poder, enfim. Mas no fundo mesmo, essas manifestações, essa guerra de manifestação, a minha foi maior do que a sua e vice-versa, ela tem um sentido prático e político. É o de manter a militância acesa, ativa. E por que isso? Porque se tanto de um lado quanto do outro fraquejar, o que vai acontecer? Qualquer um dos lados que recuar nesse momento, abre-se espaço para uma terceira via. É tudo que PT e Jair Bolsonaro, Lula não quer e nem Jair Bolsonaro e seus militantes também. Porque a partir do momento que um dos dois baixar a guarda em relação às manifestações das ruas, não tenha dúvida, uma terceira via vai surgir. Porque não existe espaço vazio em política. É isso. Wilson, muito obrigada pela sua participação. Ok, até uma próxima. Hoje, News Política vai ficando por aqui. Nos vemos em breve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto